Um dos maiores eventos da região leste, a Expo Agro, está na reta final de montagem. A festa começa amanhã e as equipes fazem os ajustes finais. E claro, nossa turma de reportagem foi lá acompanhar de perto os preparativos. Balança! Estruturas no ombro, corrida contra o tempo na pintura, detalhes ali, ajustes aqui. O último dia de preparação para a edição de número 53 da Expo Agro, no Parque de Exposições José Tavares Pereira, no bairro São Paulo. Os organizadores contam as horas para o reencontro com o público que tem paixão pelo agronegócio. Oswaldiro Baioco expõe há 22 anos e trouxe a expectativa para mais uma edição da feira. Ele trabalha na venda de troncos, que são essas estruturas de madeira, que facilitam o trabalho com os animais, inclusive na pesagem. Aqui nós trazemos o tronco, um robuste, que é o primeiro da linha, o segundo que é o TRB5, o terceiro que é o TRB3, todos pesagem e contenção animal, para pequenos, grande e médio porte de animais. Tem de balança hoje de seis até dez bois e tem hoje as balanças convencionais que estão aqui na exposição e tem aqui os troncos de contenção, todos eletrônicos e também o conjugado mecânico. Já dá para ver a cara do evento na área de shows e a proporção do entretenimento no tamanho dos brinquedos. Outro espaço em reta final é a área de rodeios. Há uma expectativa nova todos os anos para uma edição da Expo Agro. Este lugar é onde serão os rodeios, que este ano esperam aproximadamente 5 mil espectadores. Na modalidade touro, quem vencer irá competir no rodeio de barretos, o maior e mais conhecido evento de torneios do país. A gente, este ano, estamos trazendo aí uma estrutura maior que a do ano anterior, ou seja, para comportar a maior capacidade de público. Em agosto acontece o rodeio de barretos, como todos já conhecem, o rodeio internacional de barretos. Então o campeão na modalidade touro aqui de governador Varadales, ele vai participar desse evento lá em barretos, que acontece no mês de agosto. O presidente da União Ruralista, Rio Doce, comenta da expectativa que só aumenta com a chegada do evento que terá início nesta sexta-feira. A realização da Expo Agro, que é um patrimônio material do município, tem, na verdade, na essência, unir o campo com a cidade. Aqui a gente abre a oportunidade para o produtor rural trazer o seu material genético, tudo que ele produz lá nas suas propriedades, nessa vitrine que é aqui dentro da cidade, fazendo esse elo do campo com a cidade. E assim a gente valoriza o trabalho, não só dos produtores rurais, como também da área comercial que é ligada à atividade rural. A maior festa do interior. Vamos lá, né, Lamonia, dessa vez, né? VC Mark cumpre, né? É, é...